Olá minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui numa confeitaria artesanal O que é confeitaria artesanal? É pra quem faz docinho de festa, bolo de casamento Então vamos entender um pouquinho desse universo Que você quer começar esse negócio Quer entender como é que funciona Ah, eu adoro trabalhar com doce, mas eu não sei como é que começa esse negócio Então vamos pegar várias dicas e a gente vai conhecer essa confeitaria artesanal Então vem comigo! Gente, agora eu tô com a Vivi aqui, que é dona do Ni Cacau Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o site pra vocês conhecerem um pouquinho o trabalho dela E vamos conversar como que ela começou, como que ela faz, como é que ela consegue cliente Vamos descobrir pra você que tá começando teu negócio de confeitaria, quer fazer doce Ela vai dar várias dicas, então já sabem Pegue papel e caneta pra anotar que vem dica boa Como que você iniciou esse trajeto de confeitaria, fazendo doce? Como é que foi? Conta aí pra nós Então Marisa, eu na verdade tenho curso técnico em RH Trabalhei a minha vida inteira nesse setor de RH administrativo Quando eu fiquei grávida, eu tava em casa, né? E eu tinha ainda vontade de voltar pro mercado de trabalho Porém, tava aguardando minha filha crescer um pouquinho Enquanto isso eu comecei a fazer o chocolate em casa Comecei a ver e desenvolver gosto pela confeitaria, pela gastronomia E eu vi que aquilo podia também ser rentável Então, quando eu vi que eu podia unir isso, de gostar do trabalho e ganhar um dinheiro Eu resolvi que ia me especializar, fazer cursos e não ia mais abandonar a água Como muita gente aí, né? Tá em casa e tá indo pra esse mercado Eu gosto de fazer doce A história da Vivi, provavelmente, é a história de muita gente que tá vendo E você conhece pessoas também Que optaram, às vezes, de ficar em casa e aumentar a sua renda E virou hoje o teu negócio principal Então, essa é uma história que a gente... é comum a gente ouvir aí, né? Eu comecei fazendo pra minha família Ah, tinha um aniversário, eu ia lá fazer um bolo, fazer um docinho e tudo E eu comecei a ganhar a aprovação das pessoas, né? Sempre pesquisando receita na internet, improvisando E daí chegou num momento que eu falei Não, eu quero realmente me especializar Busquei cursos, né? Na área Comecei fazendo no Senac Fiz o curso de confeitaria, depois fiz especialização em bolos de casamento E eu acho, assim, que é esse o caminho A pessoa tem que se especializar Isso é muito importante O Senac, aqui em Curitiba, oferece vários cursos com preços bem acessíveis Então você já consegue pegar um curso específico De repente você não precisa fazer uma gastronomia Um curso tão aprofundado Que às vezes você tem cursos determinados Só pra docinho, só pra bolo Então é legal você determinar qual tipo de produto que você vai trabalhar E você já sabe qual curso você vai procurar A Vivi já foi certa Ela já foi atrás de um curso específico Olha, eu quero trabalhar com doces, com bolos de festa Então ela já procurou um curso E daí de repente fazer um curso tão abrangente E você não se achar dentro dele, né? Exatamente E às vezes fazer um investimento muito grande Você fala, não, era isso exatamente o que eu queria Eu não entendi exatamente qual produto que eu queria trabalhar E hoje, assim, você começou a fazer esses doces pra família Começou a indicar, vender Ah, faz festa, vou fazendo E aí como que virou um negócio? Então, mas a partir do momento em que eu fiz o curso Ainda não foi tão no início que eu me senti segura pra comercializar Eu ainda fiquei há um tempo Continuei fazendo assim pra família, pros conhecidos Aí eu comecei a investir, né? Na estrutura, batedeira, balança Esse tipo de coisa pra poder atender melhor o cliente Começou a ter... Ah, a minha cunhada faz A minha amiga faz E o pessoal começou a vir lhe perguntar E eu peguei carona, né? Nessa onda aí Tô até agora É comum, né? Quando você começa A indicação é muito importante Então por isso que é bom você trazer um produto de qualidade Porque é ali que você ganha o teu cliente Então a dica é você colocar uns displayzinhos Falando um pouco da sua marca ali Ou colocar a tua rede social Porque isso é importante, né? Hoje você utiliza muitas redes sociais pra te ajudar, né? A divulgação pelas redes sociais ainda é o melhor negócio, né? E você trabalhar com excelência O que eu costumo dizer é que nem sempre o material mais caro vai ser o melhor Você pode oferecer um serviço de qualidade Por um valor acessível pras pessoas Mas sempre tendo o cuidado de ter pontualidade De ter compromisso com aquilo Porque a gente não tá trabalhando somente com doces Mas também com sonhos das pessoas E isso é muito, muito importante Olha que lindo isso Você não tá trabalhando com doces, você tá trabalhando com sonhos das pessoas Outra coisa que eu falo Geralmente o pessoal agora em meio à crise Eles viram a confeitaria Ou trabalhar com comida como uma tapa de salvação Então assim, às vezes pega uma encomenda de mil doces E não tem muita noção de quanto tempo isso vai levar pra ser fabricado, entendeu? Até o desenformar as forminhas de papel Leva tempo mesmo, sabe? Então assim, pra pessoa ter esse cuidado Não sair, às vezes, pegando uma encomenda Porque tá precisando do dinheiro Porque é muito sério O nosso trabalho é muito sério Então não adianta você achar que pelo dinheiro que você tá ganhando Você vai conseguir fazer e acaba entregando tudo de qualquer jeito Faça com excelência No começo você pode até ganhar menos Mas faça com excelência E a Vivi tocou num ponto bem importante Que eu vejo muito aí nas redes sociais E Facebook, grupos O pessoal vendendo aquele conjunto de doces Por 20 reais Aí a gente pergunta Como isso, né? Como que consegue? Qual que é a dica que você dá pro pessoal precificar? Porque essa é uma grande dúvida, né? Então, o que eu percebo É que algumas pessoas Elas contabilizam ali o valor do leite condensado O granulado E só Então, assim Poxa, eu tô gastando ali 15 reais A pessoa tá vendendo por 25 Quando, na verdade, ela não tá ganhando esses 10 reais Ela esqueceu de contabilizar a embalagem Ela esqueceu de contabilizar O tempo dela O detergente pra lavar a louça O gás pra cozinhar A água pra lavar Os utensílios depois, entendeu? Então, assim A pessoa tem que somar tudo que ela vai gastar Vai ter que colocar um adicional Em torno de 10 a 20% Dessa Disso que não aparece E ali ela fazer uma multiplicação Ou colocar um valor em cima Pra que ela tenha lucro e mão de obra Porque a gente não tem que ter só a mão de obra Pra ganhar Nós temos que ter o lucro também Todo mundo tá atrás do lucro, né? Todo esse custo Você tem que agregar Na hora do sujeito da precificação Porque isso faz uma diferença Em saber se você vai ter o negócio pra frente Ou ele vai fechar E por isso que você vê muita gente Começando o negócio E fechando Por falta desses detalhes, né? Ai, a luz A água Ah, mas eu tô na minha casa Mas você tem que separar Porque dá um momento Que começar a aumentar a tua demanda Você vai tá precificando errado E aí vai se matar E trabalhar E vai falar É, é a crise O negócio não dá muito certo, né? É, não A confeitaria não dá dinheiro É A confeitaria não dá dinheiro Já tocando no assunto Sobre espaço Você começou a cozinha na sua casa Comecei na cozinha na minha casa Aí foi aumentando E hoje você fez um espaço Isso Para quem tá começando? O que você diz assim que é prioridade? O teu espaço tem que ser grande, pequeno? Como que você dimensiona esse espaço? Então a pessoa que quer começar Ela já tem, provavelmente, né? Dentro de casa A sua geladeira Essa é o fogão E uma batedeira Só que a partir do momento O mercado começa a exigir mais de você Um produto com uma estética melhor Então você precisa investir Então o que eu falo Eu tinha uma cozinha bem pequenininha Agora aumentei Tô colocando ela dentro das normas Da vigilância sanitária Os equipamentos também Estão sendo feitos São comprados Para atender uma demanda de festa maiores Entendeu? Com mais convidados E poder atender com qualidade E assim, para quem tá começando O que você acha que são os equipamentos que são prioridade? Bom, a batedeira Batedeira Eu acho que uma balança também Entendeu? Balança é bem importante É bem importante A confeiteria é isso, né? A confeiteria eu falo que é a área mais exata da gastronomia Se você errou um negócio Ai, coloquei um pouquinho a mais Perdeu Ela é exatamente ali Aquele tamanho Aquele quantidade de ingrediente Não dá pra ser menos e nem mais E até mesmo Se você faz uma quantidade a mais Às vezes o teu lucro tá naquela sobra Sabe? Então assim, é bom É legal Você poder pesar tudo E saber o que você vai oferecer O teu cliente quer um bolo de 2kg Pô, você vai entregar um bolo de 2kg No máximo 100g a mais Ou a menos ali, entendeu? Mas eu acho bem interessante O forno, né? Eu prefiro forno elétrico Porque ele é mais econômico E uma geladeira Pra manter a refrigeração dos teus produtos E os equipamentos que você comprou Você comprou novo ou usado? Eu comprei de segunda mão Eu comprei já usados De uma outra confeitaria A dica às vezes de comprar usado É que você consegue um preço melhor no mercado Mas você precisa de alguém que entenda pra comprar Porque senão esse equipamento pode gerar manutenção E pra quem tá começando mais esse curso de manutenção Não é interessante O legal é você já procurar Pode procurar equipamento usado Mas dá uma olhadinha pra ver se tá funcionando bem certinho Pra não te dar esse problema de manutenção Você teve essa sorte Não teve problema nenhum Não, eu até tive Mas eu não conhecia Jeff Panit ainda Então eu tive Eu tive algum Fora a forno, que é o coração, né? Sim Batedeira e o refrigerador Batedeira não tem como você manter aquilo no braço, né? É meio complicado, né? Não tem como mesmo Mesmo que você fale Não, eu tenho um book O que eu vou fazer? Não tem como, né? Não, não tem Principalmente porque a massa mais usada é pão de ló Então assim Ele precisa crescer bastante, né? E é uma massa assim Que ela precisa estar bem estável Pra você trabalhar Mas eu acho que a gente realmente não consegue ter esse efeito Mas assim Também é muito importante as formas Né? Você vai definir que tipo de público você vai atender Ah, eu quero atender uma festa infantil Então eu não preciso comprar formas com 10 centímetros de altura Eu vou atender o casamento Ah, então eu já vou investir um pouco nesse material um pouco mais caro Eu quero fazer tortas Então eu vou comprar os aros Cada segmento que você quiser especializar, entendeu? Então você vai ter esses acessórios que eu já digo, né? Equipamento, mas é... Que são ruins Nossa! Essa é uma dica bem legal Porque você tem que determinar qual será o produto que você vai trabalhar no começo Não dá pra abraçar tudo, né? Eu quero fazer torta, eu quero fazer doce, eu quero fazer empadão Eu quero fazer bolo de casamento, bolo de festa Então é legal você separar o que realmente você vai fazer Porque senão você vai comprar muito material esperando um pedido E de repente esse pedido não vem Então separa, eu só quero trabalhar com torta Então você trabalha com torta, você tem esse material da torta Ah, agora eu vou começar a trabalhar Você vai agregando mais produtos Não de repente pensar em fazer tudo de uma vez E você não consegue dar a conta, na verdade, de todos esses produtos E acessórios E até mesmo se você pega um grande, muito pedido Você não consegue atender a esse pedido Porque você é uma pessoa, de repente, aí na tua cozinha Que começou sozinha, hoje ela tem uma equipe, né? Que ajuda, porque vai ter muito pedido Então vai por etapas, faça bem feito e separar, né? É um trabalho de formiguinha, sabe? Mas é muito gratificante A partir do momento que você começa a entregar seus produtos As pessoas gostam, você vê, às vezes vem criança que está abraçada Já recebeu um monte de cartinha de filhos de clientes Assim, sabe? Ai, tia, obrigada! Então assim, é um trabalho muito gratificante Mas que tem que ser realmente levado a sério É trabalhoso E além de tudo, quando você está começando Você tem que se preocupar com as boas práticas Cuidado com temperatura, armazenamento A fabricação desses doces Porque a gente está, de repente, servindo para crianças, né? Exatamente E imagina isso em uma festa e todo mundo passar mal Então você tem que ter esses cuidados Em saber qual produto você vai trabalhar Eu preciso de um freezer? Eu preciso de uma geladeira comum? Que tipo de doce que eu vou trabalhar? Qual que é o tempo de preparação? Porque não dá para preparar um mês antes Para depois trazer para as pessoas, né? Então esse cuidado Vocês têm que pensar em boas práticas Viu quanta dica legal Eles estão pegando aqui com a Vivi Aprendendo? Então você que não se inscreveu no canal Se inscreve Que tem um monte de dica boa aí para vocês Então essa dica foi bem legal A Vivi compartilhou isso do negócio dela Foi muito bom compartilhar aqui Conversar com a Vivi Mostrar, a gente vai mostrar um pouquinho a cozinha Então não se esqueça de se inscrever Vou deixar aqui na descrição do vídeo O site, as redes sociais da Nica Cal Para vocês conhecerem o trabalho dela Para vocês terem uma dúvida Conversar na foto Está de portas abertas aí Para a família da Chef Clemente Gente, muito obrigado E até a próxima, Vivi Adorei Muito obrigada Eu que agradeço Gente, até a próxima E agora eu vou comer um bolo lindo Que a gente recebeu Beijo, gente E até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto